Segundo dados do IBGE, existem no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas com autismo, cerca de 10% da população. O dia 2 de abril foi a data escolhida pela ONU para uma conscientização sobre o assunto. E esse é o tema do Nossa Saúde hoje. Saiba como é feito o diagnóstico e como tratar e estimular o desenvolvimento das crianças com o transtorno do espectro autista. A partir de agora, aqui na TVA. E a nossa convidada hoje é a doutora Lilian Lucas, psiquiatra da infância e da adolescência e coordenadora do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Associação Catarinense de Psiquiatria. Doutora Lilian, que prazer em receber aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. O prazer é meu. Fala de um assunto tão importante, né? Sim, muito importante, cada vez mais prevalente, né? As pessoas têm vindo com esses questionamentos sobre a questão, como ajudar essas crianças e adolescentes. E a informação é muito importante pra gente saber como tratar direito, né? Desse transtorno. E eu queria que você começasse explicando o que exatamente é o autismo. O autismo, ou os transtornos do espectro do autismo, são transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, acontece uma diferença no jeito desses cérebros evoluírem. Algo atípico acontece ao longo do desenvolvimento. E eles cursam, em geral, com dificuldades da comunicação social, da interação social e com estereotipias, movimentos repetitivos. Esses três critérios têm que estar presentes. De forma geral, a gente pode dizer, Rafaela, que são um grande grupo de transtornos da socialização. Esse é o ponto central que todas as crianças, que entre si são muito diferentes, elas vão ter em comum. Uma dificuldade de socialização. E só pra que as pessoas em casa entendam melhor, né? Poderia citar alguns exemplos de comportamentos dessas crianças que têm o transtorno? Certo. Bom, aí a gente acaba, talvez, até podendo falar um pouquinho de apresentação ao longo do desenvolvimento, né? Coisas que os pais podem ficar atentos, assim. Por exemplo, a dificuldade de aquisição de fala. Ou uma fala que está aquém do que seria esperado para aquele nível de desenvolvimento. Porque antes, por exemplo, se falava assim, até cinco anos pode falar, vamos esperar, né? Hoje a gente sabe que não, que a gente já deve olhar para isso muito antes. Que aos dois anos ou antes, a gente já pode detectar coisas importantes que podem ser estimuladas na fala. São crianças que, não sempre, mas podem ter uma dificuldade de interação olho a olho, que nem a gente está fazendo aqui agora. Dificuldade de falar, acabam falando de si mesmo na terceira pessoa, interagem mais com partes do corpo da gente. Por exemplo, eu quero que a mãe me leve para pegar biscoito. Eu pego a mão e levo, não se dirigindo direto à mãe. Brincadeiras muito estereotipadas. Por exemplo, assim, às vezes as mães custam para se dar conta. Não, ele brinca, ele brinca de carrinho. Mas, às vezes, não faz o uso esperado daquele brinquedo. Por exemplo, apenas alinha os carrinhos um atrás do outro. E não interage, o carrinho não entra, não sai da garagem, não chega gente. Falta a brincadeira de imitação social, a gente fala. Por exemplo, uma menininha de um ano já embala um bebezinho, cuida, imita a mãe, tira o pó da casa. Essas coisas a gente custa muito mais para ver em crianças que podem estar diante do espectro autista. Andar na ponta dos pés. Podem ter outras dificuldades de neurodesenvolvimento. Em casos mais graves, como ter convulsões ou outras comorbidades. Mas não é a regra. Isso são algumas dicas, assim, que podem... Alguns sinais de alerta. E como é que é a interação dessa criança com outras crianças? Ela tem dificuldade de interagir, de brincar junto? Ela fica mais sozinha na dela? Como é que é? Isso, exatamente isso. Geralmente, ela vai ter muita dificuldade de interagir, né? Então, é aquela criança que, às vezes, na escolinha, com dois, três anos, os pais, mesmo quando trazem mais tarde, eles já falam, ah, ela ficava sempre no cantinho, não entrava na rodinha, não interagia, não sabia dividir ali, fazer uma associação com as outras crianças, né? E isso persiste, né? Eu lembrei agora de uma menina que eu atendia, que já estava, assim, no início da adolescência, em uma fase que eu queria, justamente para trabalhar a socialização, encaminhar ela para atendimento de grupo. E ela dizia, assim, para mim, não, eu prefiro grupo de um. Então, via de regra, isso aparece, né? Mas muitos, eles querem, isso é importante a gente falar, eles querem socializar. Vocês não sabem como fazer isso, né? Então, o preferir, na verdade, é por se sentir desconfortável naquela situação. Não que não exista o desejo, lá no fundo, de estar em grupo. Com certeza. E quem, dentro da sua experiência, no seu trabalho, no dia a dia, o que você observa, né? Quem são as primeiras pessoas a perceberem que aquela criança, né, apresenta alguns dos sinais do transtorno? São os pais mesmos? Ou é na escola? Os pais têm dificuldade de aceitar que aquela criança está agindo de uma forma que merece uma atenção especial? O que você observa? Isso varia bastante, mas eu penso que as pessoas mais privilegiadas para perceberem alguma alteração, são os pais que convivem um longo tempo, né? Às vezes, o próprio pediatra pode ter uma dificuldade de perceber esses quadros. Porque não está no dia a dia, né? Não está no dia a dia, só naquele corte do tempo, uma vez por mês ou com mais intervalo, né? Mas, por outro lado, isso que tu falaste também é importante. Muitas vezes, os pais tendem a negar, porque ainda existe muito tabu com diagnóstico. Então, já ficam pensando em coisas muito graves para o futuro. Então, não, não deve ser isso, porque ele é inteligente, ele até... Porque a criança não necessariamente, ela não se comunica, não olha no olho. E, às vezes, os pais se apegam em algum desses aspectos para dizer, não, ela não é autista porque ela olha no olho. Não, ela tem um amiguinho. Então, a gente tem que olhar quem? Tem que olhar o conjunto de situações, né? E sempre pensar se tem um prejuízo no desenvolvimento, se aquilo está atrapalhando o desenvolvimento daquela criança. Mas, todas essas pessoas, pai, mãe, avó, às vezes, é que pontua, ou um tio mais próximo, a madrinha, ou o pediatra, né? São pessoas privilegiadas. Às vezes, principalmente quando tem a negação por parte dos pais ainda, que não estão preparados para absorver isso, a escola também é muito importante. porque a escola tem uma grande proporção de crianças, então, os professores têm muita experiência com o que é o desenvolvimento atípico, né? Para identificar o que já está preocupando e chamar os pais para uma conversa, sugerir uma avaliação. E os pais precisam estar mais abertos para isso, né? Pensando que, mesmo que não seja aquele diagnóstico, ir para uma avaliação, poder saber se tem algum pequeno atraso do desenvolvimento, já ajuda a destrancar aquela etapa, destravar o desenvolvimento da criança, colocá-la nos rumos do desenvolvimento normal. E quanto mais cedo, melhor, né? Por isso que esse diagnóstico precoce, ele é fundamental, né? Você poderia reforçar para a gente a importância do pai e da mãe, enfim, de quem está em contato mais próximo com a criança, de repente, de se perceber um sinal, de realmente fazer, buscar essa ajuda que você falou, né? E descobrir se tem realmente algum problema ou não, para que a criança possa ter um desenvolvimento mais adequado. A gente tem uma ideia que o cérebro, ele está em maturação. E ele vai se desenvolver, hoje a gente sabe, até mais ou menos os 24 anos o cérebro ainda está amadurecendo, né? Por isso que até se fala que a adolescência, hoje, está cada vez aumentando mais, indo até os 24, 25 anos. Mas, principalmente, esses primeiros anos de vida, eles são fundamentais. O cérebro é muito plástico. É a tal da plasticidade cerebral. Até outro dia uma mãe, de uma menina autista, perguntou, mas doutora, o que é essa plasticidade cerebral, né? Essa capacidade dos neurônios de fazer novas conexões, se por esse caminho não dá, vamos ir por outros caminhos, que é muito ampla nesse início da vida. Então, esse cérebro que antes estava funcionando com determinadas dificuldades, ele pode melhorar muito, a ponto de algumas dificuldades serem quase imperceptíveis, mais adiante. Então, isso a gente tenta colocar como um fator positivo para os pais, né? Para a procura precoce. Que o tratamento vai surgir mais efeito. Não é que o tratamento não vai fazer efeito em qualquer momento da vida. Essa criança, ou adolescente, até adulto, pode melhorar a partir do diagnóstico e tratamento. Mas o início da vida é muito importante. Então, quanto antes chega para a gente, mais a gente vai poder ajudar. E de forma mais rápida. A gente pode confundir o transtorno do espectro autista com outras doenças? É difícil fazer esse diagnóstico mais preciso, né? Na prática, sim. Na prática pode ser bem difícil, Rafaela. E também porque um diagnóstico, às vezes, não exclui o outro. Por exemplo, uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é também um transtorno do neurodesenvolvimento, que também tem a ver com amadurecimento cerebral, ele pode ter algumas questões em comum. Por exemplo, pode ser uma criança que não olha no olho, porque é muito agitada, que não para para uma brincadeira, né? E ela pode ter até alguns traços de autismo sem necessariamente fechar o diagnóstico. E também pode ter os dois. Ela pode ter um transtorno do espectro do autismo e ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um diagnóstico que, na prática, pode ser confundido. Outras questões, por exemplo, como ansiedade extrema, um quadro que a gente chama de mutismo seletivo ou eletivo, que são crianças que têm fala, falam normalmente, mas só em contextos muito íntimos. Então, por exemplo, falam em casa, mas às vezes a própria avó nunca ouviu a voz do neto, porque eles travam, mas aí é um problema de ansiedade. E não do autismo. Mas às vezes, na prática, até a gente conseguir diferenciar essas coisas, pode confundir. Esses são alguns transtornos de ansiedade, principalmente de ansiedade social, né? Podem confundir bastante. Isso é tão importante levar um bom profissional que possa fazer uma boa avaliação, para que realmente essa criança tenha o tratamento adequado e possa ter uma vida em qualidade, né, doutora? Agora, quem tem mais predisposição para desenvolver o transtorno do espectro autista? São as meninas, os meninos? São os meninos, mais ou menos na proporção de 5 para 1 nascimentos, assim, né? A gente sabe. Por outro lado, uma questão importante que tem sido levantada é que a gente está fazendo cada vez diagnóstico de coisas mais leves, né? É que as meninas podem fazer o que se chama de camuflagem dos sintomas. Ou seja, elas podem, assim, perceber o que se seria esperado que ela fizesse naquela determinada situação social e acabam fazendo com um teatro, assim. E aí, mas às vezes com um grande sofrimento oculto que ninguém percebe. Fica mais difícil ainda de identificar. Exato. Então, as meninas podem também, às vezes, ser subdiagnosticadas. E o que está por trás desse transtorno, né? Quais são as causas? O que leva uma criança a desenvolver o transtorno? Certo. A gente sabe que 90% é de etiologia genética. Mas isso não significa que a gente consiga, assim, a não ser em rara síndrome, determinar este gene causou esta síndrome, né? De autismo ou de transtorno do espectro do autismo. São uma gama de genes e também o ambiente tem um papel importante. Por exemplo, a gente sabe que crianças com uma prematuridade mais extrema, elas têm risco, crianças que passaram por UTI, crianças nascidas de pais mais velhos, depois dos 40, tanto mulheres quanto homens, né? E também estava lembrando aqui que ao longo do desenvolvimento, né? Da ciência e desse transtorno, já teve várias situações levantadas. Já se achou, quando não se tinha essas evidências científicas, que ele podia ter a ver, por exemplo, com o manejo de mães geladeira, que eles chamavam, colocavam toda a culpa na mãe. As mães é que eram muito frias e os filhos saíam, então teriam essas dificuldades de socialização. Isso se sabe que não tem absolutamente nada de verdade, né? As mães que fiquem tranquilas. E nunca é um fator só, é um transtorno multifatorial. A genética tem um peso, o ambiente tem mais um pouco, e aí as coisas vão acontecendo. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. A gente vai para um pequeno intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com mais informações para você. Vamos falar sobre tratamento e como estimular o desenvolvimento das crianças com o espectro do autismo. A gente volta já. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista, hoje conversando com a doutora Lilian Lucas, que é psiquiatra. Estamos falando sobre o transtorno do espectro autista. Doutora, e no primeiro bloco a gente falou bastante da importância do diagnóstico precoce, né? E a partir, então, do momento em que os pais recebem esse diagnóstico, a criança realmente está com um transtorno, né? Foi detectado isso, foi comprovado. Qual é o próximo passo? Como é que é feito o tratamento dessa criança? No primeiro momento, a gente precisa trabalhar bastante com os pais, fazer o que a gente chama de psicoeducação. Explicar sobre o transtorno, conversar, que eles têm a oportunidade de expor também os medos, as angústias, falar um pouco em termos prognósticos o que se espera ou não, né? E aí, juntos, a gente começa a estruturar tudo que aquela criança precisa. Sempre vai ser um tratamento individualizado, né? Por exemplo, eu posso ter um paciente que tem uma hipotonia muscular, uma dificuldade de mastigação, que eu precise encaminhar para fono, ir para uma psicomotricista ou para uma fisioterapia, né? Mas, ao mesmo tempo, já precisa encaminhar para algum tipo de intervenção bem estruturada, como, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, que é uma das que tem mais evidências hoje de funcionamento para autismo. Tem outras que não têm evidência, então não tem motivo para os pais investirem tempo e dinheiro nisso. Outra que tem se mostrado extremamente importante e faz um diferencial aí na evolução é o que a gente chama de ABBA, e os pais vão cada vez ouvir falar mais disso, que seria a análise do comportamento aplicado, que é uma intervenção, em poucas palavras, extremamente intensiva e que pode melhorar muito os comportamentos da criança. Existem outras, como, por exemplo, para crianças de 0 a 5 anos, tem o método Denver, mas todos têm algo em comum de adaptar esses comportamentos da criança, que às vezes são estereotipados ou inadequados, né? Tem, às vezes, alguns que têm dificuldade de regular emoções e trazer isso para um comportamento mais funcional, mais adaptado em termos sociais. Então, o tratamento, ele passa por um atendimento multidisciplinar e vai depender do grau do autismo que a criança tem? Também, também. Por exemplo, tem crianças que vão chegar e elas têm um nível de funcionamento cognitivo normal, tem linguagem normal. Então, elas não têm nenhum déficit cognitivo, por exemplo, né? Então, eu já posso... Eu não tenho nenhum déficit de linguagem, então eu já posso encaminhar direto para algumas intervenções, para outras não, né? Uma criança que não tem fala, a primeira coisa é ir para fono, porque conseguir ter uma fala funcional até os 5 anos é um fator prognóstico muito positivo para o autismo. Então, por isso, aí, reforça essa importância da intervenção ser precoce, conseguir que a criança deslanche na fala precocemente. Já uma criança mais grave, a gente fala em autismo de nível de suporte 1, 2 e 3, né? Quadros mais leves, mais moderados e mais intensivos. Uma criança mais grave que precisa de mais suporte vai precisar, às vezes, de outras intervenções muito diferentes da de nível leve. Muito menos adaptações escolares, enfim. Doutora, por falar em tratamento, a nossa equipe, ela foi até a Fundação Catarinense de Educação Especial. Lá eles têm um centro de atendimento especializado em transtorno do espectro autista. E nesse centro, as crianças têm todo o apoio de tratamento, tem vários serviços. E não só as crianças com transtorno, os pais também recebem suporte e apoio. Veja só. O Antony tem 5 aninhos, quase 6 na verdade, e há um mês participa das atividades do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Fundação Catarinense de Educação Especial em São José. O principal objetivo do serviço é estimular e permitir que a criança desenvolva habilidades sociais e acadêmicas. O CTEA atende crianças com diagnóstico de TEA com idade entre 1 ano e 5 anos e 11 meses. Esse projeto tem níveis de atendimento, as crianças vêm para esses atendimentos. Nós temos psicólogos, pedagogos, fono, terapeuta ocupacional, psicomotricidade. Então todas essas áreas são contempladas para esses alunos. E além da intervenção precoce também, a gente está começando agora um projeto de treinamento de pais. Então os pais também vêm à Fundação, vêm ao CTEA para aprender como manejar, como atender essas crianças, como agir com o filho. Então são ensinadas estratégias para que os pais também consigam em casa continuar o que é começado aqui na Fundação. O treinamento de pais surpreendeu a mãe do Antony. Ela conta que foi a primeira vez que se sentiu acolhida e está super feliz com o suporte profissional oferecido para toda a família. Ele vai fazer a terapia num dia e eu também vou fazer a terapia para auxiliar ele. Porque a gente sabe que depois de um tempo a gente tem um filho e vira mãe. Quando a gente tem um filho e entra para o autismo, a gente vira mãe, terapeuta, fonoaudiólogo, a gente vira tudo. Só que a gente nunca tem esse suporte. Você vai lá, deixa o seu filho na terapia, ele faz a terapia e você vai embora para casa. E aí depois? Não dá para ir para o YouTube a vida toda. E pela primeira vez a gente está tendo esse suporte. Eles vão ensinar a gente a dar continuidade no tratamento. Quando você é bem acolhido, você se sente diferenciado. E eu fiquei muito feliz disso. Toda a acolhida que eu tive. Valeu a pena esperar tanto tempo? É uma pena que a gente não conseguiu antes. A gente sabe que a demanda é muito absurda. Mas eu fiquei feliz. De agora em diante, eu cheguei a falar para elas assim, será que eu preciso levar nas outras terapias ainda? Porque daqui a gente continua só aqui. Elas e falaram, mãe, tem que manter. E daqui eu vou ter um direcionamento maior. A coordenadora do CETEA, Alvaneve Moreto, destaca que o objetivo da Fundação é fortalecer a rede de apoio para autistas em todo o Estado. O Centro de Autismo aqui da Fundação Catarinense, além dos atendimentos, a gente tem a responsabilidade e o dever de estar formando os profissionais que atendem todas as crianças com esse transtorno no Estado de Santa Catarina. Então, essas crianças, elas estão nos CAESPs, que são os Centros de Educação Especial e Especializado, que estão dentro das APAES, nos municípios. E além dos centros também, a questão do segundo professor, a questão da escola regular. Então, a gente desenvolve trabalhos de pesquisas aqui no centro e a gente dissemina esses trabalhos para todo o Estado de Santa Catarina. Então, é um suporte, é um estudo que a gente faz para que a gente consiga contribuir com todo o Estado de Santa Catarina também. Mais informações sobre o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Fundação Catarinense de Educação Especial podem ser obtidas presencialmente na sede em São José ou pelo telefone 483-664-4875. É muito incrível esse trabalho feito lá na Fundação Catarinense de Educação Especial, que ajuda não só as crianças, mas também leva orientação para os pais, porque é muito importante que eles saibam no dia a dia de que forma efetiva ajudar aquela criança, estimular aquela criança, porque isso é fundamental, né, doutora? Que os pais estimulem a criança e saibam como fazer isso, né? De que forma eles podem, no dia a dia, estar ajudando de forma mais eficiente os seus filhos. Certo. Começa, né, Rafaela, pela própria rotina, né? Ter uma rotina estruturada, com horário para todas as refeições, estruturar a própria rotina de tratamento, que às vezes é bastante pesada para os pais, né? Que às vezes todos os dias tem um profissional para ir. Um dia a fono, outro dia a TO, né, a terapeuta ocupacional, outro dia psicólogo, outro dia vai no psiquiatra. Então precisa estruturar isso, né? É uma característica do próprio autismo que eles buscam essa coisa repetitiva de comportamento. Então às vezes eles ficam muito aderidos a rotinas inflexíveis, o que é difícil para os pais. Porque às vezes só de mudar o caminho que vai para o doutor, eles podem ter uma agitação psicomotora. E às vezes até o pai se dá conta que foi porque mudou o caminho, que ele ficou agitado no caminho, né? Então sempre o tratamento é para que eles possam ter rotinas mais flexíveis. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho indicado bastante para os pais é ter conhecimento, né? E conhecimento especializado, de confiança. Isso. E um método que é acessível e que existem cursos para os próprios pais é dentro, é uma formação aba para os pais, para os pais poderem aplicar em casa. Então isso replica e multiplica aquele acompanhamento que a criança já está tendo com a psicóloga, com a Fono, todas trabalhando dentro do mesmo método. A gente potencializa muito. Que todos façam do mesmo jeito, que lidem com determinado comportamento para extingui-lo ou para estimulá-lo da mesma forma. Essa repetição e constância é muito importante para a criança. Associações, né, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Catarinense de Psiquiatria, são lugares seguros para a busca de informação. Uma das preocupações dos pais que têm uma criança com o transtorno do espectro autista é com o futuro dessa criança. Será que meu filho vai ser independente, vai conseguir trabalhar? E pela sua experiência, pelo que a gente observa, né, a maioria dessas crianças, ela consegue ter uma vida normal, digamos assim, ou mais dentro da normalidade possível? Como é que é? Eu sempre tento passar para os pais essa impressão positiva, né, e lembrá-los disso, que quanto antes chegou a criança para a gente, mais tempo a gente tem de desenvolvimento cerebral. E isso nos surpreende de forma maravilhosa e positiva, muito mais do que a gente pensaria alguns anos atrás, hoje em dia, com as técnicas de tratamento. Então, que eles devem ficar o mais otimistas possíveis, oferecer o melhor para essas crianças. A gente está diagnosticando cada vez coisas mais leves. Claro que quanto menos prejuízo, mais tende a ser bom o prognóstico, mas muitas crianças que chegam, por exemplo, sem fala, daqui a pouco já desenvolveram, deslancharam a níveis que a gente não imaginava inicialmente, estão sempre se manterem muito positivos, né? E lembrar que muitas crianças, sim, né, eu diria até que a grande maioria hoje, porque se diagnostica muito mais, vão conseguir uma vida independente, ou pelo menos parcialmente independente, muitos totalmente independentes, vão ter sua profissão, ganhar o seu dinheiro, morar sozinhas, né? E então que eles sejam muito esperançosos e otimistas. Com certeza. A gente vê também aí muitas pessoas que têm o transtorno e que têm muitos talentos. São pessoas talentosíssimas, né? Elas são multifocadas, então elas conseguem fazer coisas que a gente às vezes até se surpreende, ou seja, a gente vê muitos casos, não é verdade? É, sim, aquela coisa assim, pelo próprio desenvolvimento atípico cerebral, eles pensam fora da caixa, assim, né? É verdade. Muitos têm habilidades artísticas, por exemplo, incríveis, né? Outros são ótimos, não seriam muito bons talvez em trabalhar com outras pessoas, mas eles são ótimos em trabalhar sozinhos, numa repartição, ou de fazer jogos de internet. Eles às vezes têm algumas empresas que buscam essas pessoas pela capacidade de hiperfoco que elas fazem, né? Em alguns conhecimentos. E como é que você avalia aí a inserção, a inclusão de pessoas com autismo na sociedade? As pessoas estão conseguindo entender melhor, acolher melhor, ou ainda falta muito? A caminhada ainda é muito longa? Eu acho que nos últimos anos a gente teve uma evolução muito melhor dessa prática, né? Se fala muito mais abertamente de autismo. Eu vejo que as próprias crianças, que são as que mudam mais rápido, assim, né? Tem a mente mais aberta, os adolescentes, eles aceitam muito mais os coleguinhas, interagem muito melhor. Mas ainda tem muito a ser feito nesse sentido, pra gente ter uma inclusão realmente verdadeira, em termos de políticas públicas, de empresas, pra que essas crianças, adolescentes e adultos depois, tenham uma interação verdadeira na sociedade. Ainda tem grandes desafios. Doutora, o nosso tempo tá quase terminando, e eu queria que você finalizasse deixando aí uma mensagem, um alerta aí pras pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu acho que é, Rafaela, dizer, assim, pro público, né? Que realmente busque essa avaliação precoce, que vai poder fazer toda a diferença na vida do seu filho, do seu familiar, né? Ou do seu aluno. Que a gente vai poder ter desenvolvimento surpreendente, né? E que os pais que às vezes se abatem com aquele primeiro diagnóstico, realmente fiquem otimistas, procurem aí suporte na equipe multidisciplinar, nos profissionais que estão atendendo. Às vezes até atendimento pra eles mesmos, que algumas vezes ficam mais depressivos, mais ansiosos. Mas que mantenham a esperança na jornada, porque muita coisa positiva tá acontecendo em relação a esse diagnóstico e a evolução desses transtornos ao longo da vida. E pra sociedade, então, também pedir um pouco, acho que, de entendimento maior, né? Até ouvi uma frase de um menino esses dias, que é autista, dizendo, né? Que a diferença pode ser um diferencial. Isso fecha perfeitamente, né? Que essas pessoas acrescentam pra gente. Que não é inserir na sociedade, coitadinho, vamos dar um subemprego aqui pra ele, vamos fazer de conta que estamos fazendo uma inserção, né? Realmente abrir a mente pro novo, pro diferente, né? E que essas pessoas podem pensar fora da caixa, trazer outras visões. E que são pessoas também afetivas, embora tenham dificuldade de interagir com a gente no primeiro momento. E que vão enriquecer a vida de toda a sociedade. Doutora, então, muito obrigada, né? Por trazer essas informações tão importantes aí pro nosso público. Nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse transtorno, né? Obrigada e um grande abraço pra você. Muito obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde. Obrigada a você por estar aqui na nossa companhia. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho